Tem uma falta pela meia-direita, Riquelme na cobrança, 24 e meio, primeiro tempo o Pacaembu, ele bate curtinho, tabelou com o Marim, voltou, bateu direto e é gol! Gol! Do Boca! Riquelme é o dono da emoção! Coisa de craque! Coisa de quem sabe, todo mundo esperando um cruzamento, ele meteu por cobertura, o goleiro Castro estava adiantado e a bola entrou no ângulo direito da meta corintiana, aos 25 do primeiro tempo, Riquelme mexe no placar e coloca o Boca na frente, aumenta a vantagem do time argentino, Boca 1, Corinthians 0! Tchau! Tchau! Obrigado.